A CIDADE NO BRASIL 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 Já ficou o carro 421 Carro do Boicef Boicef já ficou lá pra trás Já caiu várias posições Vamos ver pra onde foi o Cristiano Tá aí ó, ficou imediatamente A frente do Bezosa A gente vai atualizando aqui na passagem Passa o Cavegani, 3, 4, 5, 6, 7 Fica pra lá de décimo O Cristiano Boicef nesse momento Aí você vê o Renan Oliveira Junto com ele O Marcelo Kanoff Enquanto o líder da prova Vai seguindo Aí o Boicef O Cavegani em primeiro Na segunda posição temos o Diogo Garcia Pessoal já começando a utilizar o Punch Bruno Fernandes, depois Tadeu Costa Vai seguindo o Ellington Gandin E também o Arthur Targa O Heraldo Silva também tá por ali Depois do Heraldo Silva Você acompanha também O Renan Oliveira E vamos aí nos primeiros movimentos dessa noite O Thiago Alves já ficou hein Thiago Alves já vai tendo problema Já vai tendo aí que recolher o seu carro Para o lado de fora da pista E tá num trecho ali meio Complicado Mas já tá voltando O piloto da Logitech Caindo aí pra última posição Agora você vê o Lucas Verli Que largou na última posição Vem na corrida De recuperação E o Emanuel Barichello Tá aí o Emanuel Junto com o Romulo Macedo Romulo Macedo tá aí o carro Logo à frente né O carro Tá tornado Com a Tec Force de Bruno Souza O Bruno Souza agora Já no ataque Ao carro da Logitech Do Luciano Lobão Luciano Lobão ali Os dois juntos Olha como já vai utilizando O push agora O Bruno Souza Para fazer outra passagem Um pouco mais à frente deles O Gabriel Soares Aí você vê o Luciano Lobão Tenta se defender Mas a curva A preferência ainda é do piloto da Logitech Olha onde vai o Bruno Olha onde vai o Bruno E batida forte Batida forte pra Bruno Souza O piloto da Tec Force já vai encontrando problemas No início da prova Olha só com a dificuldade Pra levar o carro Pode ter furado o pneu E ele não foi o único que errou Você vê o carro Também da Snow por ali Consigo buscar aqui O carro da Snow Ficando ó Ficou também o Emanuel Barichello Ali o Romulo Macedo Também trocando posições Então O início agitado Olha o Bruno Souza Parece que realmente com o pneu furado Tá com o pneu furado Vai ser fim de prova pra ele Tá aí Bruno Souza Recolhendo Tiago Alves Então vai ganhar Essa posição Aí você vê O Berzosa E o Lucas Verle Tá aí o Lucas Verle O Emanuel Barichello Vai dando aquele passeio E sendo Ultrapassado Ultrapassado Pelo Lucas Aí temos o Romulo Macedo Você vai chegando também Com o Luciano Lobão E com isso Gabriel Soares Consegue abrir Uma certa vantagem Cristiano Boicef Vem na corrida de recuperação Pra cima do Canoff Cristiano Boicef Que tá na briga do campeonato Aí você acompanha também O Renan Oliveira Junto com o Wellington Ganho Ó O Arthur Targa Tá um pouquinho mais à frente Dos três carros da CIMED Mais bem colocado É o Wellington Gandin Bora lá na frente Bora aí com o Cavegane Você vê o Cavegane em primeiro Na segunda posição Diogo Garcia Bruno Fernandes é o terceiro Tadeu Costa o quarto Gandinho o quinto Targa o sexto Tentar pegar aqui o Targa Carro de número 238 Aí você vê Vem na sexta posição Arthur Targa Aí depois chegando ali o carro A briga rolando Do Cristiano Boicef O Canoff já foi superado Já fez a ultrapassagem O Cristiano Boicef Bem movimentado esse início De bateria No traçado argentino X-Trim TV A velocidade é aqui Bees Pizza e Burger Nosso sabor vai te fazer Perder Bees Para mais informações Confira o Facebook E o Instagram Da Bees Pizza e Burger Manarim Design Venha para Manarim Design E se destaque na multidão Acesse Manarim Design No Facebook Ou no Instagram M7 Help Volantes Concertos Peças E acessórios Sob encomenda Acesse G27Help.com E MK75 Automobile Motori Acesse MK75.com.br Acesse Amém. 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 Você pode acompanhar aí o acidente do Heraldo Silva. E a escalada do Cristiano Boecef. Já na volta de número 8. E agora a gente vai acompanhando a briga do Cristiano Boecef. Aí já com o Diogo Garcia. Vamos aí na volta de número 8. Caçada aí do piloto da Snow. Agora a gente vai de carona com ele. Vamos de carona com o Heraldo Silva. Agora é a vez do piloto da Logitech. Enquanto isso lá na frente o Gabriel Cavegane vai sobrando. Olha aí como já mergulhou agora o Cristiano Boecef. Vem para tentar ganhar a posição. Enquanto os demais pilotos vão passando. Vem de push ativado. Colocando por dentro. Ganhando a preferência da curva 1. E assumindo então a quinta posição. Está aí o Cristiano Boecef já desativou o push. Tem agora à sua frente o Wellington Gandin. Na verdade não. Arthur Targa. Tem o Targa à sua frente. Além do Tadeu Costa. Depois do Tadeu Costa você vê aí o carro do Bruno Fernandes. E o Gabriel Cavegane. Então o Cavegane é o primeiro. O Bruno Fernandes é o segundo. O Tadeu Costa é o terceiro. O Targa é o quarto. Cristiano Boecef é o quinto. No momento que eles estão na volta de número 9. Aí você já vai vendo o troco do Cristiano. Perdão, do Diogo Garcia para cima. Do Boecef. Tenta por fora aí o piloto da Logitech. Olha como cola. Não vai vendendo essa posição barata não. Você vai acompanhando do alto agora. A disputa entre os dois. Emocionante essa primeira bateria. Bem movimentada. Com alguns abandonos. Mas o pessoal da frente aí batalhando bastante. Olha como vai colando ali o Diogo Garcia. O Cristiano Boecef fecha a porta. Não dá vida fácil não. Está brigando pelo campeonato. Tem que chegar lá e se impor. Vai conseguindo aí se manter à frente do Diogo Garcia. Targa ainda não conseguindo abrir uma vantagem confortável. Você vê o Bruno Fernandes na briga com o Tadeu Costa. Ele que foi ultrapassado. Tenta recuperar. Ainda na metade da primeira bateria da prova. Então temos duas Snow e duas Logitechs brigando pela segunda e pela quinta posição. Cristiano Boecef vai levando a melhor. Lado a lado o Bruno Fernandes recuperando a segunda posição. Enquanto o Cavegani vem fazendo a curva 1. Imediatamente atrás o Bruno Fernandes vem acelerando. Obrigado aí a todo mundo pela paciência. Vamos aí. Uma pequena demora para sair o VT. Mas está aí, rapaz. Está aí para você acompanhar os melhores momentos dessa primeira bateria aqui da Racer Zavei em sua etapa da Stock Car no circuito de Buenos Aires, no traçado número 9 de Buenos Aires, que vai sendo liderada pelo Gabriel Cavegani. E na volta 12 você acompanha a briga do Tadeu Costa colocando por dentro para cima do Bruno Fernandes. E aí ele perde o caminho de casa e bate forte. O piloto da Logitech agora vai tendo aí um problemão, porque o Targa vem chegando e vem para fazer outra passagem. Ganha a posição Arthur Targa, assume a terceira posição. Está aí o Tadeu Costa na quarta. O Cristiano Boecef já vem para cima dele, já não tem muito o que fazer, porque comprometeu muito provavelmente a suspensão. Ainda se defende. Talvez no trecho mais lento fique difícil de segurar o carro. Cristiano Boecef vem logo, logo com a possibilidade de ganhar duas posições em poucas voltas. Logo atrás dele tem o carro do Marcelo Kanoff. Ficou para trás também o Diogo Garcia. Aí você vê o Bruno Fernandes e o Kavegani, que não vai sendo superado nesse momento. Aí o Tadeu Costa, o Boecef. O Boecef que tenta colocar pelo menos o seu carro em algum lugar do pódio. E aqui no momento é o quarto. Vai chegando também ali o carro do Marcelo Kanoff. Já vai colocando por dentro o Cristiano Boecef para fazer outra passagem e garantir mais uma posição. É terceiro agora. A verdade é quarto, né? O terceiro é o Arthur Targa. O Bruno Fernandes, por enquanto, vai se firmando. Ele já vem para cima do piloto da CIMED. Vamos lá fazer o passadão. Você vê o Gabriel Kavegani em primeiro. Bruno Fernandes em segundo. Arthur Targa é terceiro. Na quarta posição, Cristiano Boecef. Tadeu Costa, quinto. Na sexta, Renan Oliveira. Marcelo Kanoff é o sétimo. Na oitava posição, Wellington Gandinho. O nono é Diogo Garcia. O décimo é o Luciano Lobão. Em décimo primeiro temos o Lucas Verle. Em décimo segundo temos o José Berzossa. E Manoel Baricello, décimo terceiro. Na décima quarta, o Romulo Macedo. São os pilotos que seguiram na prova já para a reta final da primeira bateria. E aí você vai acompanhando a briga do Cristiano Boecef já para assumir a terceira, hein? O Arthur Targa fica meio vendido no lance. Já abre o espaço para o Cristiano Boecef. E aí não tem jeito. Assume a terceira posição. O piloto da Snow Chate. Vamos tendo dois carros da Snow. E um da Black Wings no pódio. Tenta se defender. Agora o Arthur Targa utilizar o push. Aí ficando um pouco complicado. Demorou um... E aí perdeu duas posições. De uma só vez o Cristiano Boecef. E os dois vão espalhando. Ele aproveita. Aproveita para fazer outra passagem dupla. Para cima do Arthur Targa e também do Tadeu Costa. Que está meio sem espaço. Nenhum dos três vão poder utilizar o push. Vai ter que ser no braço. A última vaga desse pódio. Está aí o Cristiano Boecef. O Bruno Fernandes já abre vantagem. Já está bem mais à frente. Enquanto o Boecef luta para se manter em terceiro. Essa é a Racers AV na sua quarta etapa da Stock. Semifinal. Você acompanha aqui na tela da XMTV em VT. E mostrando para a gente aí o que nós não vimos na última quinta-feira. Brigas interessantes. Isso só na primeira bateria. Só na primeira bateria. Então vai se firmando aí na terceira posição. O Cristiano Boecef já deixou então o Tadeu Costa e o Arthur Targa para trás. O Bruno Fernandes é segundo. E Gabriel Cavegani se mantendo na ponta. Aí você vai vendo na volta de número 21. A caça ainda de Tadeu Costa para cima do Cristiano Boecef. Em busca dessa última vaga do pódio. Enquanto isso o Cavegani só abre vantagem. Muito próximo da sua vitória. Para garantir aí os 60 pontos de etapa. Tentar conseguir subir bem na tabela. Já que ele está lá embaixo. Mas ainda está entre os 10 primeiros. Mas então é possível. Ainda terminar quem sabe próximo do Top 5. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Sef, conta pra gente aí como foi a sua corrida. Boa noite, boa noite a todos que estão acompanhando. Bom, pra essa etapa aqui eu treinei bastante, então já a primeira coisa que eu tenho que dizer é agradecer muito a equipe Snowchatting, a Driving Academy, com o Marcos Riffel, com o Jonathan Mello, da Snow, né? Que assim, a ajuda da equipe foi incrível, do Bruno Fernandes também. E assim, foi bem decepcionante porque eu consegui fazer a pole position dessa primeira bateria, mas acabou que um piloto ali mergulhou meio suicida ali, totalmente suicida aliás, na terceira curva. Então, aí acabou dando uma confusãozinha que eu caí pra segundo, e aí depois disso ele ainda me tocou e eu rodei ainda. Então, aí caí lá pra trás e tive que fazer uma corrida de recuperação pra conseguir chegar em terceiro ainda. E, bom, como eu tava esperando vitória, né? Depois de largar na pole, ficou bem complicado aqui, com certeza não tô satisfeito. Mas então eu quero agradecer muito mais uma vez a equipe Snowchatting, Jonathan Mello, Marcos Riffel, a Driving Academy, o Gordinho e o Bruno Fernandes. E o Lucas Verde por todo o trabalho. E vamos lá pra próxima etapa ver o que que dá. Valeu, Cristiano. Um abraço aí. Boa sorte na segunda bateria, né? Também o Bruno Fernandes, segundo colocado. Bruno, chega mais aí, conta pra gente. O que só você viu da corrida, meu garoto? Boa noite, boa noite a todos. Essa etapa foi bem difícil, essa pista é muito difícil. É muito difícil pra esse carro. Na qualificação, não aceitei uma volta boa. Eu poderia até ter feito a pole ou ficar ali junto com o BCF. Peguei um quarto lugar. Na corrida, fui movimentado ali no começo. Fiz uma disputa muito boa ali pro Tadeu. Mas, infelizmente, ele acabou errando ali. E isso fez eu ficar mais tranquilo. O BCF, se não me engano, acabou errando também. Na verdade, foi tocado logo no começo, né? E consegui finalizar em segundo. E quero dar os parabéns pra ele e pro BCF, que acho que ele caiu lá em décimo, décimo segundo. Conseguiu chegar em terceiro atrás de mim. Agradecer a equipe Snow aí, do Jonathan Melo, o Mark Cifre aí, o Rodrigo Luiz, Camelo, o Bernardo, o Procopio, todo mundo aí da equipe. Quero agradecer aos patrocinadores, que é a Dragon Academy. Ajuda aí no setup, desenvolvimento setup, ajuda nas pistas. Mais informações só acessar lá no Facebook, Dragon Academy. A JRP, que também está nos dando um suporte muito legal. Estamos apanhando em todos os campeonatos. O meu patrocinador nesse campeonato, que é a DDS Branding. Fez a pintura, muito bonita. Também só acessar lá no Facebook, DDS Branding, pra mais informações. A Apex. E agradecer aí a Liga por esse grid, por esse evento, tá muito bacana. Vamos pra última etapa aí, tentar ficar entre os três primeiros e, quem sabe, um título aí. Valeu, boa noite e até a próxima. Valeu, Bruno. Valeu, abraço. Parabéns aí pela segunda posição. Gabriel Cavegani, você ganhou, ganhou bem. Abriu bastante vantagem, né, não tomou conhecimento. Conta pra gente como é que foi a visão do seu carro, a sua corrida. Parabéns pelo primeiro lugar e o espaço é seu. Bom, obrigado, Granado. Boa noite pra quem está assistindo, não transmissão, VT, etc, né. Mas é uma observação que eu tenho que fazer antes é que o meu microfone está um pouquinho ruim, então se der umas cortadas na minha voz é por isso. Ah, tudo bem, segue aí. Eu treinei muito pra essa corrida, pra ir atrás do prejuízo do que eu perdi em Santa Cruz, né. Tava com problemas de internet e caí nas duas baterias em Santa Cruz e me deu uma baita desanimada aquilo. Mas é assim, né, tem que levantar a cabeça e tentar buscar o melhor resultado independente da posição do campeonato, né. E, meu, foi perfeito. Consegui ali qualificar em segundo, de novo ali com o Cristiano a menos de um décimo. Larguei, acho que traçando um pouco melhor que ele na largada, fiquei por fora, por fora. Acredito que consegui passar ele ali com toda a limpeza possível que eu tive. Não acredito que eu toquei nele, não me lembro, mas foi no limite, meu. E aí depois dali é só manter o ritmo, manter o carro na pista, né, porque andando sozinho seu pior rival é você mesmo. E trazer pra casa pra essa vitória aí, que foi sensacional. Quero agradecer a minha família que, apesar de não ter tido a transmissão, ficou aqui na torcida, eu sei. A minha equipe e vamos pra próxima. Valeu, valeu Gabriel Cavegane. Parabéns aos três primeiros aí pela primeira bateria. Que tenham melhor sorte na segunda. Ulisses, segue com você. E estamos de volta aí já na volta de apresentação pra segunda bateria dessa semifinal em Buenos Aires. Onde nós tivemos aí o Cristiano Boicef levando a melhor na primeira. Então, vamos já passando pra vocês os pilotos que vão participando dessa segunda parte dessa etapa e fazendo aí o primeiro passadão aí dessa volta de classificação. Lucas Verli vai sendo o primeiro colocado da inversão do grid. Diogo Garcia é o segundo. Na terceira posição temos o Wellington Gandinho. O quarto é o Marcelo Kanoff. E na quinta posição o Renan Oliveira. Arthur Targa vem na sexta posição. Tadô Costa é o sétimo. Cristiano Boicef larga na oitava. E na nona Bruno Fernandes. O décimo é o Gabriel Cavegane. Depois na décima primeira temos o Luciano Lobão. Depois chegamos aí com o José Berzosa. O piloto espanhol. Depois chegamos aí com o Rômulo Macedo e o Emmanuel Barichello logo atrás. Fechando aí temos o Thiago Alves, o Gabriel Soares e o Heraldo Silva. São os pilotos que estão presentes nessa segunda bateria. Os pilotos já vão dando aí o seu último giro. Antes do início da segunda bateria. Cristiano Boicef venceu a primeira. Com o Bruno Fernandes em segunda. E Gabriel Cavegane... Na verdade, perdão. Gabriel Cavegane venceu a primeira. Com o Bruno Fernandes em segunda. E Cristiano Boicef em terceiro. Por isso o Gabriel vai largando na décima posição dessa segunda bateria. Aí você já vai vendo a passagem dos pilotos pela linha... Pela reta dos boxes. Vem como ficou o resultado dessa segunda bateria. O pessoal já chegando. O pessoal já se aproximando. Vamos lá. Vamos para a largada. Para os 30 minutos finais de Buenos Aires. Quarta etapa da temporada. Os pilotos já estão aí. Todos perfilados. Vai subir o giro dos motores dentro de instantes. E aí você vai conferir todas as emoções desses últimos 30 minutos de prova no traçado argentino. Está aí. Todas as luzes acesas. E todas elas se apagam. Temos bandeira verde. Começa a segunda bateria de Buenos Aires. O Lucas Verde já faz aquela largada de segurança. Já vai fazendo ali a tomada defensiva. O Diogo Garcia vem junto com ele. O Marcelo Kanoff largando muito bem. Aí você vê a passagem. A briga com o carro da CIMED ali do Wellington Gandin. O Kanoff caindo para a quarta posição. Você já vê a briga mais intensa pela ponta. Como já vem mergulhando o Diogo Garcia. Vai tomando o X do Lucas Verde. Vai tomando o X. Até perde o prumo ali um pouco o piloto da Logitech. Você já vê aí na sequência de curvas do segundo setor a passagem dos pilotos. Passa o Kanoff. Passa o Arthur Targa também um pouco mais atrás. Gandin é terceiro. Marcelo Kanoff é quarto. E na quinta posição você vê o Tadeu Costa. Também largou bem aí o Tadeu. Agora vamos ver se o seu companheiro de equipe, o Diogo Garcia, consegue sustentar essas primeiras posições no início dessa bateria. Vão aí no final da primeira volta. O Gabriel Cavegane também está por ali. Vamos passar aqui. Passa Gandin, Kanoff. E aí você vê que o Gabriel Cavegane já ganha boas posições. Passa o Verde, o Diogo Garcia briga pela terceira posição. O Cavegane é sétimo. O pessoal lá atrás agora dá uma pequena espaçada. O Heraldo Silva, o Emanuel Barichello e o Rômulo Macedo também brigando lá atrás. Você vê que já estão um pouco mais distantes do restante do pelotão. Mas a briga também é intensa lá no último pelotão do circuito. O Gabriel Cavegane já vem para cima do Renan Oliveira. Bora lá de carona com ele. Acompanhando nessa segunda volta na segunda bateria. Você vai acompanhando aqui os melhores momentos da quarta etapa da Stock Car pela Racers AV. Você vê o Tadeu Costa já brigando com o Marcelo Kanoff. Passar o Kanoff é difícil. Mas o Tadeu Costa é um piloto experiente. Já vem lado a lado. Os pilotos já vão podendo começar a utilizar o push. Vê o Marcelo Kanoff já colocando por dentro. Já fazendo a linha defensiva. Agora todo mundo utilizando o push com exceção do Renan Oliveira. O Renan fica meio sem espaço. Fica meio vendido. Mas ainda consegue sustentar a posição. Enquanto isso o Diogo Garcia vem na segunda. O Renan Oliveira vem ali pela quinta posição. Já sendo pressionado pelo Gabriel Cavegane. Na verdade agora... Aí você vê o Renan. Imediatamente à frente o Tadeu Costa. Depois o Kanoff e o Gandin. O Diogo Garcia e o Lucas Verle. Agora na verdade o Cavegane é sexto. Acabou de ganhar a sexta posição do Renan Oliveira. Quinto colocado agora é o Tadeu Costa. Aí você vê as primeiras ultrapassagens. Os primeiros movimentos. Dessa segunda bateria o Cavegane vai tentando buscar mais uma vitória. Ou quem sabe mais um pódio. Vão passando aí todos os pilotos. Depois agora o Rômulo Macedo chegando. Emanuel Barichello um pouco mais atrás. O Heraldo Silva ficou pelo caminho, hein? O Heraldo Silva tá bem mais lá atrás. O Luciano Lobão também. O Berzossa. Aí você vê o Thiago Alves. Agora na última posição. E aí você vê o carro do Gabriel Soares. Que abandonou a prova. Tá aí o Lucas Verle. Nesse momento sobrando. Diogo Garcia na segunda posição. Gandin é terceiro. O Kanoff é quarto. O pessoal já continua brigando ali no meio do pelotão. Aí você vê o Kanoff. Conseguiu um refresquinho, né? Um pequeno refresco do Tadeu Costa. Kavegani já vem pra cima. Vai colando no piloto da Logitech mais uma vez. É a briga pela quinta posição. Tá aí o Kanoff em quarto. Tadeu Costa em quinto. Kavegani é sexto. Nós vamos agora de carona com o piloto da Black Wings. Que tá tentando aí subir uma boa pontuação na tabela. Pra quem sabe ficar um pouco mais feliz, um pouco mais contente na etapa final. Ele que faturou 60 pontos na primeira bateria. Aí você vê o Tadeu Costa já colocando por dentro. Já utilizando o push mais uma vez. E garantindo a quarta posição dessa bateria. O Gandinho agora só acompanhando a briga do Kanoff com o Tadeu Costa. E ainda buscando se aproximar do Diogo Garcia que encostou de vez. Encostou mais uma vez no Lucas Verle. Tá aí o Lucas. Logo atrás o Diogo Garcia. Bora lá agora de carona com ele. Pegando um pouco de cada piloto presente nessa segunda bateria. Você vê como o pessoal ainda não pode utilizar o push. Utilizaram na volta passada. Aí o Gandinho já tendo que se preocupar com o Tadeu Costa que encostou. Olha aí mais atrás. Você vê o carro também do Bruno Fernandes. Bruno Fernandes agora tendo duas cimedes à sua frente. Arthur Targa e Renan Oliveira. Passa o Targa. Garante com isso a sétima posição. Mas ainda luta aí por um lugarzinho no pódio. O Cavegane. Aí vamos na volta de número 8. A briga continua. A briga continua de Kanoff com o Cavegane. E também o Wellington Gandin. Aí você vai acompanhando o Tadeu Costa que já ganhou aí a posição. Já é o terceiro colocado. Tadeu Costa muito próximo aí de quem sabe conseguir mais uma vitória na temporada. Você vê que o pessoal tá bem próximo ainda. Agora é a vez do Gandin poder dar o troco. Se aproximar. Já vai utilizando o push. Pra tentar mergulhar na curva 1 e reassumir a posição. Mas o Tadeu Costa não vai vendendo barato. Ele que acabou tendo problemas nessa curva. Na primeira bateria o Gandin vai perdendo o carro. Sozinho, sozinho. O Wellington Gandin perde o caminho de casa. E vai ser fim de prova para o piloto da CIMED. Vamos ver se ele vai conseguir ele voltar. Parece que não. O carro apagou. Fim de prova para o Wellington Gandin. Então já se consolida. Já se consolida. Na posição. O Tadeu Costa. Aí você vê agora o Rômulo Macedo passando pelos boxes. Enquanto isso o Thiago Alves vem sozinho, sozinho por ali. Já tivemos aí o abandono do Gabriel Soares. Também do Emmanuel Barichello. E agora do Wellington Gandin. Vamos seguir aqui com os primeiros colocados. Lucas Velha é o primeiro. Diogo Garcia é o segundo. Na terceira posição temos o Tadeu Costa. Marcelo Kanoff é o quarto. Kavegani é o quinto. E na sexta posição você vê aí o Arthur Targa. Chegando aí com o Targa. Cristiano Boicef é o sétimo colocado. A briga logo à frente. A briga do Kanoff com o Kavegani. O Kavegani já coloca por dentro. Já assume a quarta posição. Traz a Black Wings para ficar próximo de mais um pódio. Para ele já é um senhor lucro. Depois de uma vitória na primeira bateria. Largar lá em décimo. E já ser o quarto. Mas tem Tadeu Costa à sua frente. O Diogo Garcia ainda na briga. Com o Lucas Velha. Vai se aproximando pouco a pouco. O Diogo Garcia. E nós vamos com ele. Vamos. Vamos ver. Vamos ver. Como força. Na saída de curva agora. O Diogo. Mas não vai podendo utilizar o punch Então consegue ter essa pequena Fogo Lucas Verde De meio segundo, menos De meio segundo Na liderança Dessa segunda bateria Aí você vê a distância visual Em relação ao Tadeu Costa Aí você vê o Verde O Diogo Garcia Vai pisando um pouquinho além Vai quase perdendo o carro Mas ainda conseguiu uma aproximação Conseguiu ficar um pouquinho mais próximo Mesmo errando Cavegani ainda não conseguiu se livrar Do Kanoff e também do Targa Logo atrás aí o Cristiano Boesef O Bruno Fernandes está por ali junto com O Renan Oliveira Vamos lá nos líderes Porque a briga esquentou A briga esquentou Os dois vão poder utilizar o punch na reta Vamos ver quem vai ter mais carro Se vai ser a defesa Do Verde O piloto da Logitech Mas está sabendo se defender muito bem Vai ser naquela estratégia É quem não errar Se o Verde não errar Vai levando a vitória Mas é complicado Porque já vem tentando mergulhar o Diogo Garcia Com isso o Tadeu Costa vai conseguindo chegar A briga entre os dois Vai permitindo Com que o piloto da Logitech Diminua a distância E possa vir brigar por essa vitória Aí você vê o Diogo Garcia Na segunda posição Tadeu Costa é o terceiro Cavegani é o quarto Marcelo Kanoff é o quinto E na sexta posição Arthur Targa O sétimo É o Cristiano Boesef O oitavo O Renan Oliveira E o nono O Bruno Fernandes Não vem em uma boa prova O Bruno Fernandes Ele que foi segundo Na primeira bateria Então não ganhou nenhuma posição Aí você vê agora O Heraldo Silva E bora lá na frente Bora lá na frente Porque a coisa ainda está quente Está aí o Lucas Verle Se defendendo mais uma vez Não pode espalhar muito nessa curva Porque senão É perda de posição Na certa Cola mais uma vez Será que vai tentar Mergulhar o Diogo Garcia Já está ensaiando A ultrapassagem Vai ensaiando A ultrapassagem Diogo Garcia O trecho mais rápido Do traçado Olha como vem colado Vai colocar por dentro Vai freando Lá no Deus me livre O Lucas Verle Para se manter na ponta E o Tadeu Costa chegando Aí o Tadeu Costa Na terceira posição Ele não vai podendo utilizar O push Ele só utiliza mesmo Para uma aproximação Enquanto ele vai alternando Nas voltas Dos líderes Então você vê que agora Ele não pode usar Já o Lucas E o Diogo sim Cavegando Também não está muito longe Você vê que é uma reta Onde praticamente Dois terços do grid Estão localizados Então Está todo mundo próximo Qualquer erro Perde-se posição No atacado Já imediatamente Ativou o push O Lucas Verle Vem de novo O Diogo Garcia Não dá para desgrudar Desgrudar o olho dele Já tenta mergulhar Vai ter que tomar cuidado Para não perder o carro É uma curva de raio longo Olha aí como cola Na saída Aí você vai acompanhando A briga Que já dura Bastante tempo E está conseguindo se Manter muito bem O Lucas Verle Vem o Diogo Garcia Mergulhando Mas vai tomando Outro X E vai perdendo o carro Perde o carro O Diogo Garcia Agora tem que voltar E torcer para não perder Mais posições O Cavegane já vem Para garantir a posição Já vem colando Ali o Cavegane O Diogo Garcia Perdeu realmente o rumo E aí os dois vão se Vão se degladiando Por ali Pela terceira posição Olha o lado a lado O Gabriel Cavegane Vai conseguindo ainda Se manter firme Na disputa O Targa está chegando Olha como balança O Cavegane Como balança também O Diogo Garcia O Targa Aproximou O Kanoff também Perde a posição Perde duas posições O Diogo Garcia Em menos de uma volta Um erro na hora do ataque Acabou levando o X Na hora de retomar A aceleração Perde a posição E vem Vem com tudo Agora o Targa Podendo utilizar o push Vem para cima Não utiliza O Diogo Garcia Só tem aí Que se defender O Cristiano Boicef Junto com o Kanoff É um trecho complicado De se ultrapassar Quando tem muito tráfego Tá aí o Targa Diogo Garcia Cavegane Cavegane É terceiro Tadeu Costa É segundo E na primeira posição O Lucas Verle Aí você vai acompanhando O Cavegane Ainda conseguindo levar Todo o pelotão Junto com ele De Cavegane A Cristiano Boicef São cinco carros Andando juntos Tá chegando Renan Oliveira também Depois uma lacuna E aparece O Bruno Fernandes Que nesse momento É o nono colocado Na verdade Na verdade Não Na verdade É o Heraldo Silva Que é o nono O Bruno Fernandes É o décimo O Bruno Fernandes Perde a posição Aí vem a briga Do Diogo Garcia O Cavegane Mais uma vez Os dois podendo Utilizar o push O Diogo Garcia Tenta a linha interna Mas ainda falta Carro Para colocar ali No meio E com isso O Cavegane Faz a curva 1 Ainda à frente Faz a curva 1 Na terceira posição E todo mundo Junto com ele Vai tentar mergulhar De novo Diogo Garcia Vamos ver se ele vai conseguir Já não deu muito certo Da primeira vez Mas por sorte Ainda conseguiu Aí manter Uma posição Ainda Rentável Depois do erro Perdeu só duas posições Saiu do pódio Mas pelo menos Ali ainda está Batendo na trave Ainda tem chance De voltar Agora balançou De vez Agora deu aquela Aquela balanceadinha Que fez com que O Targa Se reaproximasse E a briga Continuar Aí Cavegane É terceiro Diogo Garcia É o quarto O Targa É quinto Canof É sexto Boecef É o sétimo Renan Oliveira O oitavo Heraldo Silva É o nono Na décima posição Bruno Fernandes Além Claro Do Lucas Verlin primeiro E do Tadeu Costa Em segundo Aí você vê O carro Do Luciano Lobão Depois o Rômulo Macedo São os pilotos Que seguem Na prova Tá aí o Verlin O Tadeu Costa Vai chegando Aos poucos E aí Gabriel Cavegane Se consolidando Na terceira Posição X-Rio e TV A velocidade É aqui Bees, Pizza e Burger Nosso sabor Vai te fazer Perder Bees Para mais informações Confira o Facebook E o Instagram Da Bees, Pizza e Burger Manarim Design Venha para Manarim Design E se destaque Na multidão Acesse Manarim Design No Facebook Ou no Instagram M7 Help Volantes Concertos Peças E acessórios Sob encomenda Acesse G27Help.com E MK75 Automobile Motore Acesse MK75.com.br E o Cavegane Se defende Do jeito que dá Os dois ali De push Ativado Na verdade Os cinco ali De push Ativado Aí você vê A briga rolando Pela última Vaga do pódio Não acaba Amigo O pessoal ali Anda forte Anda junto E a gente também Não pode desgrudar O olho desse aí Tadeu Costa E do Lucas Verle Você tem uma noção aí Aí a diferença No visual Já é de menos De um segundo Vem com tudo Mais uma vez O Diogo Garcia Para cima Do Cavegane Balança de um lado De outro Volta para a tangência Para fazer a curva Não está fácil Para o Diogo Garcia O Tadeu Costa Vai chegando Aos pouquinhos Vai tentando Buscar essa vitória O piloto Da Logitech Já vão encontrando O retardatário Nas próximas voltas Você vê a briga Logo lá atrás Da terceira posição O Cavegane Consegue sustentar bem Enquanto o Lucas Verle Sofre E sofre bastante Nessa passagem Mais uma passagem Na volta Na volta De número 17 Agora vai dando Uma espalhadinha O Cavegane O Diogo Garcia Vai tentando Mais uma vez Chegou a colocar Meio carro Mas o Cavegane Fecha a porta O piloto da Black Wings Está sabendo Se defender muito bem Garantindo aí A terceira posição Logo atrás dele O Targa E também O Diogo Garcia O Boicef Está por ali Também Vai mergulhando E não acha Espaço De jeito nenhum Diogo Garcia Para assumir a terceira E vem Tadeu Costa Para cima Do Lucas Verle Para buscar a vitória Para buscar Os 30 pontos Dessa segunda Baterina Se manter vivo Na disputa Do título Aí o Tadeu Costa Balançando Segura Perdeu o carro Igualzinho Diogo Garcia Os quatro juntos Por ali Nessa volta 18 Vai aí Fazendo O S O Cavegane Tadeu Costa Vem na segunda Posição Se sustentando Mas ainda Quer essa vitória Vamos aí Na volta De número 20 O Tadeu Costa Ainda na caça O Lucas Verle Que escapa O Lucas Verle Deu uma pequena Escapadinha Que vai custando A primeira posição Dele Tadeu Costa Assume a liderança Nas voltas Finais Aqui em Buenos Aires A garantia A garantia A garantia Vitória Já abre Uma tremenda Vantagem Em relação Vai lutando Vai lutando Vai lutando e muito Por essa terceira Posição Enquanto o Diogo Mergulha Vai de um lado Vai pro outro Vai sempre Na mesma estratégia E o Cavegane Já sabendo disso Já deixa a porta Fechada Vem aí Há um pouquinho Em poucos décimos A vantagem Já ficou o Diogo Diogo Garcia Acabou ficando E será que vai ser Fim de prova Para ele? Não Vai voltando Mas aí vai perdendo Várias posições Enquanto agora A briga pela quarta Posição É do Arthur Targa Com Bruno Fernandes Cavegane é terceiro Lucas Verli É segundo E na primeira posição Tadeu Costa Vamos aí na volta 22 E vem o Lucas Para cima Então a gente não tinha Colocado um onboard Ainda no piloto Da Snow Vamos lá com ele Que ainda está lutando Pela vitória Agora você vê Que o Tadeu Costa Já consegue Uma folguinha Um pequeno gás Aí só na entrada Da curva Que o Lucas Consegue uma pequena Reaproximação Mas O Tadeu Imediatamente Já recupera Vai abrir a volta 23 São os últimos minutos Da segunda bateria E você acompanha Aqui com a gente No circuito De Buenos Aires A briga do Targa A briga do Targa A briga da quarta Posição Ainda continua Arthur Targa Com o Bruno Fernandes O gordinho S-Med S-Med contra A Snow Chate Ainda tentando Uma aproximação No Cavegane Agora o Verley Já ficou um pouco Mais para trás A diferença Já vai chegando A quase um segundo E o Tadeu Costa Se consolidando Nessa primeira posição Aí você vê Tadeu Costa Já próximo De abrir As últimas voltas E conseguindo Com isso Ficar cada vez Mais próximo Da vitória Tá ali Gabriel Cavegane Em terceiro Na quarta posição Arthur Targa Bruno Fernandes O quinto Na sexta posição Marcelo Canoff O sétimo Hernan Oliveira Na oitava O Cristiano Boicef Na nona Tá aí o Luciano Lobão Em décimo Romulo Macedo São os pilotos Que continuam na prova Todos aí pontuando Tadeu Costa Vai no limite Ali da curva Pra se manter A frente Pra ampliar A diferença Em relação O Lucas Verde E terminar Relaxado Tranquilo Essa segunda Bateria na frente Vamos aí Na volta De número 24 Daqui a pouco O Tadeu Costa Vai abrir A última volta Aqui Em Buenos Aires Aí você vê Tadeu Costa Já não podendo Utilizar o push Mas com certeza Cada vez mais próximo Da vitória E abre a última volta O Tadeu Costa Últimos metros Últimas curvas Para o piloto Da Logitech Que vai levando A vitória Vai ficando Bem no campeonato Agora é ver Aí no No desenrolar Da temporada Na última etapa Daqui a duas semanas Como que vai ser Essa briga Como que vai ser Essa loucura E nós estaremos Lá para acompanhar Nós estaremos Lá para cobrir E convidamos você Para estar junto Conosco Além também De estar conosco Na etapa Da Copa Truck Na próxima Quarta-feira Tadeu Costa Que vem para a vitória E não só para a vitória Mas também para a liderança Do campeonato Não tão isolada Porque o Cristiano Boicef Vai vir coladinho Junto com o Bruno Fernandes Então É ficar de olho Porque tudo pode acontecer Na última prova Da temporada Última prova Em Goiânia No dia 5 de julho Estaremos lá Eu, você Tadeu Costa E companhia Vem Tadeu Costa Para vencer A segunda bateria Aqui Em Buenos Aires Bandeira Quadriculada Para ele Bandeira Quadriculada Para Tadeu Costa Em alto E bom som Pode comemorar Tadeu Costa Da Logitech Passa e vence A segunda bateria De Buenos Aires Lucas Velha Segundo e na terceira Posição Gabriel Cavegane Na quarta posição Também comemorando Arthur Targa Em quinto O Bruno Fernandes Na sexta posição Canoff E em sétimo Aí O Heraldo Silva Olha o pessoal Aí na torcida Pelo Heraldo Também terminando A prova São os pilotos Que vão completando Dessa Segunda parte Da etapa E aí Você vê O Leandro Velha Já parado Cavegane Já levando O carro Para Os boxes E agora É hora Realmente Da comemoração E já Vamos Inclusive Passando Para as entrevistas Já que A entrevista Foi Foi feita Pelo nosso amigo Felipe Granado Que o pessoal Infelizmente Não pôde Não pôde Ter a transmissão Na última Quinta-feira Mas o Felipe Tratou de buscar O depoimento Dos pilotos E nós vamos Com ele Agora Segue aí Felipe Granado E claro Obrigado aí A todo mundo Pela participação Pela presença Aqui em nosso VT Bom Estamos aqui Com o pessoal Do pódio Da Bateria 2 Vamos começar Com o Gabriel Cavegane Que venceu A primeira Bateria E agora Foi terceiro Colocado Nessa segunda Bateria Gabriel Parabéns Mais uma vez Conta pra gente O que você Viu Nessa segunda Bateria O espaço É seu Olha Cara Tem alguns Resultados Que a gente Consegue Muito de vez Em quando Que São realmente Pra você Dormir feliz Com si mesmo E o tanto Que eu Treinei Me dediquei Pra essa pista Hoje Não podia Não podia Ter sido melhor Foi Foi uma corrida Incrível Eu consegui Me manter Lúcido Inteiro Ali Na largada Na corrida Inteira É claro Contei Com Com a limpeza Do piloto É um grid Muito forte É um grid De Peras E Eu sempre Falo que é Incrível Estar andando Aqui Na frente Com eles E meu Larguei em décimo E dar uma mergulhada Por fora Muito boa Na largada Passei Uns dois Três Não tive Ali Calmo Sei que Sempre acontece Uma coisa Ou outra E aconteceu Passei O Diogo E ele Meteu Pressão Quase A corrida Inteira Acabou Errando Na 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 Última Curva Não lembro Em que volta E Dali Foi Foi mais Tranquilo Foi só Trazer Pra casa Mesmo Porque Esse terceiro Lugar Era Mático Suficiente Eu já Estava muito Feliz Com aquilo Não Precisava Tentar Mais nada E acabar Errando Porque Os pneus Estavam Estavam Só Careca Totais E Meu É isso Eu agradeço Novamente A todo mundo A minha família Minha equipe O Fábio Aqui Tá de olho Tá de olho Na corrida Mesmo Com Ausência Do 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 Ulisses E é isso aí Vamos pra próxima Final E vai ser Vai ser Bem Competitiva Com certeza Valeu Gabriel Muito obrigado Pela Entrevista Foi bem Bacana O segundo Colocado Foi Esqueci Foi o Verne O segundo Colocado Lucas Verne Chega mais Aí meu Garoto Bela Corrida Parabéns Também Pela Segunda Posição Conta Pra gente O que você Viu Do Seu Carro Como Foi Sua Corrida Bom Primeiro Pra Começar Contando Um pouco Da Primeira Bateria Eu cheguei Em cima Do horário E não Fiquei Nem Fazer O Palio Larguei Lá De Último Foi Uma Tarefa Bem Difícil Vim Ultrapassando O Sol Errei Bastante Acho Que Dei Umas Três Rodadas Lá E O Setup Tava Um Diferente Do Que Eu Tinha Treinado E Tava Um Pouco Escorregativo Assim Sabe Aí No Fim Consegui Chegar Na Décima Posição Ali Peguei Inversão De Grid E Agradecer Muito Horrível Que Ele Deu Uma Dica No Setup Pra Ficar Mais Confiante Assim Sabe Pra Fazer As Curvas Ele Deu Essa Dica E Eu Consegui Me Manter Na Primeira Posição Até Os Cinco Minutos Finais Eu Acho Aí Foi Onde O Tadeu Começou A Pressionar Ali Primeiro Veio Diogo Aí Quando Eu Vi As Duas Logitech Ali Eu Só Tentei Me Manter Calmo E Mantendo O Ritmo Mesmo Daí O Diogo Deu Uma Erradinha Daí Eu Acho O Tadeu Já Tava Um Segundo Ponto Oito Mais Ou Menos E Mantém Umas Três Voltas Essa Diferença Depois Caiu Foi Isso Daí Eu Dei Uma Erradinha Até Daí Ele Conseguiu Passar Na Frente E A Gente Mantinha O Mesmo Rush Na Mesma Volta No Caso Então Não Deu Para Buscar Não Deu Para Ter Nenhum Ataque Mas Muito Feliz A Minha Primeiro Pódio Nessa Nesse Campeonato Eu Venho De Muitas 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 Azar Eu Acho Que Cai Caiu Conexão Lag No Computador Então Tô Muito Azar Ultimamente Mas Esse Meio Para Trazer A sorte De Volta E Me Ajuda A equipe No Equipes Canal De Equipes É Isso Agradecer A Todo Pessoal Da Snow Mandar Um Abraço Pessoal Lá Do Grupo Lá Camilo Que Você Viu Treinando Boicef Dinho Yuri E É Isso É Só Tem Agradecer E Bora Para A finaleira Valeu Valeu Lucas Verli Se for Segundo Colocado Parabéns Realmente Saiu De trás Na Primeira Bateria Conseguiu Pegar A inversão De Grid E Finalizou Muito Bem Com A dica Do Riffel Terminou Bem Na Segunda Posição Dica Boa Snow E O Primeiro Colocado Dessa Segunda Bateria Tadeu Costa Da Logitech Tadeu Muito Obrigado Dessa Corrida Para Você No Final Conseguiu Vencer Mais Uma Conta Para A gente Como Foi Sua Corrida E Conta Para A gente O Espaço É Seu Parabéns Mais Uma Vez Pela Vitória Boa Noite Felipe Gabriel E Lucas Estão Completando Pode Pessoal Que Está Assistindo Ao Pista Que É Pouco Conhecida Nossa Aqui Mas Dá Muito Trabalho De Você Conseguir Manter O Carro No Trilho E Na Linha Rápida Da Pista Você Sai Um Pouquinho Você Pega Sujeira E Acaba Eu Tive Infelicidade Ali De Na Primeira Bateria Conhecer Esse Caminho Mais Obscuro Da Pista Deixei Para Frear Muito Por Dentro Ali Na Puxo Frear Na Sujeira Acabei Espalhando Atravessando Na Frente Dele Lá Batendo Com o Carro Na Proteção De Pneu Ali Lateralmente Consegui Manter Na Pista E Aí Depois Foi Brigar Com Boicef Ali No Final Mas Já Não Dava Para Tentar Manter O Ritmo Além Do Dano No Carro O Carro Também Estava Ficando Muito Arisco Para Para O Final Do Gabriel Lucas Falaram Tem Que Ter Cabeça Largando Ali Do Pelotão Acho Que Foi Que A Gente Fez Ali Para Escalar Bem O Pelotão Fiz Um Ajuste Também Da Primeira Para Segunda Bateria Que Melhorou O Carro Em 30% Principalmente Na Parte Final O Carro Ficou Muito Mais Confiável Igual Lucas Falou E Ali Foi Acompanhando De Longe A Briga Dele Diogo Acabou Errando Eu Consegui Chegar Aproximar Dele Mas Se ele Não Tivesse Errado Ali Seria Muito Difícil A gente Ter Conseguido Passar Ele Os Rítimos Eram Muito Parecidos E A gente Estava Na Mesma Volta De Push Tentei Alternar O Push Mas Não Dava E Aproveitei O Erro Dele Ali E Consegui Passar Ele No Final Para Vencer A Bateria 2 Para o Campeonato Foi Excelente Eu Cheguei Líder E Mantive Exatamente A Mesma Distância Para o Boicef Vou Levar 7 Pontos De Vantagem Para a Próxima E Não Quer dizer Muito Porque Duas Baterias 7 Pontos É Quase Nada Mas É Uma Vantagem Sempre É Bom E É Isso Aí Queria Agradecer Os Patrocinadores A Logitech Que Tem Uma infinidade De Produtos Para Nosso Dia A Dia Mais Informações Em Logitech .com A Extreme Sim Racing Que Produz Melhores Cockpits Do Brasil Mais Informações Em Cockpit Extreme .com .br A F1BC Pela Parceria Estratégica E Visual A Pilotech Que Oferece Cursos De Pilotagem Staff De Pista Hoje Temos Pilotos Da Stock Real Treinando Com Eles Mais Informações Em Pilotech .com .br A One Technology Do Sérgio Cardoso Mandar Um Abraço Lá Para Ele A Man Creative Design Pela Pintura Do Carro Que Está Sensacional A Racers A V Pela Organização O Pessoal Da Equipe Tio Lu Pedro Que Não Pode Correr Hoje Rodrigo Que Ficou No TS Auxiliando A Gente O Diogo Rafael Suzuki Gabriel Casagrande Tiago Alves Que Está Evoluindo Sempre Heraldo Silva Também E É Isso Aí O Pessoal Do CS Também Estava Acompanhando Policastro Lick De Jaime Viola Guapo E Vamos Firme E Forte Para Próxima Valeu Valeu Tadeu Obrigado Você viu Ulisses Algumas Mudanças Repentinas No Carro Melhoraram A vida De Alguns Pilotos E Os Trouxeram Para O Pódio Parabéns Ao Pessoal Do Pódio Se Se Você É Isso Aí Felipe Valeu Pela Força Nos Comentários E Também Nas Entrevistas Então É Isso Aí Rapaz Tivemos Nesse Segundo Pódio Gabriel Cavegani Lucas Verde Tadeu Costa Agora É Preparar O Espírito Para A última Etapa Circuito Circuito De Goiânia No dia 5 De Julho Era A Etapa Derradeira Dessa Segunda Temporada Da Stock Onde Vamos Ter Tadeu Costa Cristiano Boesef Bruno Fernandes Brigando Pelo Título Então Não Perca A partida As 22 Horas Temos O encontro Marcado Para Última Etapa Dessa Temporada E Não Esquecendo Que Na próxima Quarta Feira No dia 27 Temos A Corrida Da Copa Truck Um traçado De Curitiba Sendo O palco Dessa Etapa Festiva Dessa Corrida Bacana Que A Reis A Ver Preparou Para Os Pilotos Da Liga Então Está Feito Convite Parabéns Ao Kavegan E O Ver Altadeu Costa Assim Como Também O Cristiano Boicef E O Bruno Fernandes Então Nos Vemos No dia Cinco De Julho Para Etapa Final Dessa Segunda Temporada E Não Esquecendo Também Que Temos Marcas Ainda Na Sua Etapa Final As Quartas Então Está Feito Convite Obrigado A Todos Pela Participação Obrigado Todos Pela Compreensão E Nos Vemos Numa Próxima Corrida Fique Com Deus E Até A Próxima Na Reta Curva De A Para Vencer E Com Vencer Agora É Bandeira Verde Começa A Etapa Que Brisco Vai Recebendo A Merecida Quadriculada